Uma vez você disse que a vida soma situações para muitas vezes nos derrubar. Eu queria que você explicasse melhor essa frase e disse como é que a terapia ortomolecular pode agir nesses casos. O grande número de pessoas que nos procuram hoje vivem aquela síndrome de desadaptação a uma situação de vida que quer mudar e não está conseguindo, por exemplo. E por que ela ficou assim? Às vezes ela é consciente que teve um sintoma, alguma situação de estresse, por exemplo, um choque emocional, um trauma emocional. Só que às vezes não. É uma somatória de situações que veio desde quando ela nasceu até hoje e muitas vezes passou até despercebido. Mas foi informações de quando ela teve 5 anos de idade, de repente uma notícia negativa que ela passou, de repente veio um problema de um morro que desbarrancou. Tudo isso são situações que passam, mas que vão deixando marcas registradas que entram como um vírus de computador. Ele entra pela nossa memória, ele registra na memória celular e lá ele cria uma ferrugemzinha. É que nós temos que limpar. Por isso que eu até brinco e comparo que a orto-molecular é como se fosse um antivírus para um computador. Promover uma limpeza e um fortalecimento físico e emocional analisando a pessoa de forma individualizada. Isso que é legal. Fala rapidamente do site. www.santineortomolecular.com.br Vai ter várias informações, inclusive de dietas alimentares e o nosso novo endereço lá. Isso aí, gente. José Cabaleiro, número 15. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Vamos para o nosso intervalo? Obrigado. 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 Obrigado.